Gente, olha, uma ocorrência diferente. Quando eu digo que o trabalho do policial tem que ser valorizado, é porque isso é real. O policial, ele tá no dia a dia. Ele tá no dia a dia e ele corre o risco de acontecer isso aqui, ó. Você tá vendo aqui. Olha só essa viatura. Olha a frente dessa viatura como é que ficou. Isso aí aconteceu na tarde de ontem. A polícia militar foi acionada até a rua Manuel Pedro Campos pra atender uma ocorrência de furto. De acordo com informações, um vizinho da solicitante havia furtado um aparelho de som, um papagaio, que ela já possuía aproximadamente 13 anos, juntamente com a gaiola. A polícia foi até o local. Em contato com a vítima, os policiais descobriram que esse possível autor era um usuário de crack e que após o furto, ele teria pulado o muro da residência. Os policiais realizaram várias rondas, várias diligências pelo local. E ao retornar ali à casa da vítima, eles encontraram esse autor do furto ameaçando ela. O cara roubou e voltou pra ameaçar ainda a vítima. Ele foi preso, foi colocado no banco de trás da viatura, porém no deslocamento até a delegacia, olha só o que aconteceu agora. No deslocamento pra delegacia, ele deu uma cabeçada no policial que tava pilotando essa viatura aí. O policial perdeu o controle da viatura e bateu de frente contra esse poste. Olha essa imagem, olha a imagem da viatura aqui, você que tá acompanhando a gente pela TVC, olha só, a viatura ficou com a frente parcialmente destruída. Olha o poste, olha isso. Aqui o poste, pegando metade aqui, olha lá, o poste e a viatura aqui, a viatura policial. Repare bem, repare bem. Matheus, volta naquela foto da viatura no poste lá, a primeira. Repare bem, minha senhora, meu senhor, você que tá me acompanhando, que essa viatura não possui o compartimento aqui, aquele compartimento que você leva o preso, o chamado camburão, é? O camburão. Aí o que que acontece? O preso teve que ir aqui, ó, na parte de trás da viatura, como se fosse um passageiro. Só que, o que os policiais não contavam, é que o preso iria, mesmo algemado, ele acabou dando uma cabeçada no policial, o policial perdeu o controle e acabou batendo a viatura. Olha só, por isso que eu falo a importância da cautela também, dos meus amigos policiais, né? Após esse acidente, o homem foi retirado da viatura, e ó, você pensa que acabou aí? Não acabou não, presta atenção aqui, não acabou. Como se não bastasse, os policiais ainda foram atacados pelos cachorros do preso que tava ali próximo do local. Ou seja, além de se envolverem no acidente, os policiais ainda foram atacados pelos cachorros. A cachorrada atacou os policiais ali. E aí, o homem foi encaminhado à UPA pra ser atendido, e logo depois foi encaminhado à delegacia. Os policiais foram medicados, e graças a Deus estão bem. Agora, imagina só você, você sai de casa, você não sabe se você vai voltar pra sua família, você não sabe se você vai voltar pra dar um beijo na sua filha, um beijo na sua esposa, né? Porque o policial tá na rua pra fazer a nossa proteção, e muitas vezes, o policial é mais desvalorizado do que o bandido. Muitas vezes, o policial prende o bandido, vai lá na delegacia, faz o trabalho dele, chega na delegacia, o preso sai primeiro que o policial. É complicada a situação. E agora, ó, quem vai pagar esse prejuízo aqui? Quem que vai pagar isso aqui, esse prejuízo aqui? É o policial. É o policial. Né? Então, eu valorizo o trabalho da polícia, porque eu sei que dentro da corporação, há policiais honrados, há pai de família que saem pra trabalhar, que dão a vida pela população. Isso tem que ser valorizado. Esses profissionais aqui, ó, esses profissionais têm que ser valorizados. Por isso que a gente tira o chapéu pro trabalho da polícia militar aqui de Três da Goz, aliás, que vem realizando um ótimo trabalho aqui, não só em Três da Goz, mas em todo o CPA2 aqui na nossa região. Tá? Agora, é complicada a situação, né? O cara mesmo algemado, conseguiu dar uma cabeçada no policial. Poderia ter sido um acidente ainda mais grave. Poderia ter acontecido algo gravíssimo aqui. Graças a Deus, que nada de mais grave aconteceu. Menos mal. Menos mal. Não tem um compartimento atrás pra levar o preso, teve que colocar o preso atrás, é complicada a situação. que bilh Jamie, o vi redalou, Porque as ideias, tenho rápido lá.